Tchau, amém! Mas troco tudo isso por amor de uma família Se precisar, passo no paredão na rifa Faz um teste de famácia e bebê Se der positivo, eu caso com você Nem preciso de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de famácia e bebê Se der positivo, eu caso com você Nem preciso de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você ao hotel Sucesso, pão! E não chora, isso é motivo pra sorrir Por homem pra fazer, também sou pra assumir Eu sei que sou bom, sou curtidor Mas troco tudo isso por amor de uma família Se precisar, passo no paredão na rifa Faz um teste de famácia e bebê Se der positivo, eu caso com você Nem preciso de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz um teste de famácia e bebê Se der positivo, eu caso com você Nem preciso de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abordar Show, é!